Michael Jackson foi o rei da pop, mas também o rei do estilo. Durante 25 anos, o homem por detrás da estrela foi Michael Bush, o criador que revela agora parte das histórias em livro e que esteve em Portugal. A voz e o ritmo de Michael Jackson seduziram muitas gerações. Mas não só qualquer roupa, sapato ou acessório tornaram-se uma marca. O criador, por detrás da estrela, teve de render-se à batida. Ele teve como um estúdio de dança, que eu sentia em um lado e assistia ele dançar por horas. E eu tomava notas de como o seu corpo reagia, de como ele se expressa com a música. E como ele disse, eu danço a batida, a roupa que você trabalha comigo, precisa mostrar a batida. Então ele estava assistindo quando o perigo foi assim. Se ele está caindo muito, precisamos colocar algo em seus pés, para que os seus olhos se estiverem assim muito mais. É showtime, é arte. Durante 25 anos, Michael Bush assinou os figurinos do cantor. Você tem alguma ideia de quantos peças você fez? Eu fui contado nas milhares. E então, de novo, não foi como você fez uma lista e você contou, porque foi por 25 anos, isso foi apenas flui. E não foi... Há algumas peças que fizemos para ele que ele não usou, porque não estava no momento certo. Porque Michael é um desses artistas, como ele disse, eu preciso sentir. Um Jackson reinventado em cada álbum e onde não há regras, Michael ousou o que ninguém cantaria, como a meia branca, e transformou peças simples em ícones pop. A magia que Bush decidiu contar em livro são 200 páginas sobre o guarda-roupa do artista. A ideia nasceu há 20 anos e partiu do próprio Jackson. So we're taking photos of all the sleeve, the collar, all the detail, all the art on the jacket. And he started seeing the pages of slides and said, you've got to do a book. You need to do a book on how the clothes were made, why they were made. He told you? Yes. And then again, and I'm going like, I can't do a book. I can't write. I can't be a photographer. He made sure that his office sent me a camera, sent us to London to start taking photos of stuff that would inspire us to do his clothes. And then he started seeing these slides and this book and said, this is an art book, just the way it is. Há um ano que Bush percorre o mundo para divulgar a obra que já vendeu 30 mil cópias. I want to help preserve Michael's legacy for future generations that didn't get to see Michael perform live or understand how important his clothing was to his visual art. To us was no period of 80s, 90s or 2000. You see Michael Jackson and you see the photos of him. It's not like, oh, that was so 80s of Michael, it's like, that's just Michael Jackson. E o rei do estilo vestir Michael Jackson até pode ter um próximo volume. There's a lot of stuff that never, you know, got edited out because there wasn't the space. So I'm sure Michael's gone like, well, Bush, where's this, or where's that shirt? So I'm sure with him he's gone like, well, we've got to do the next chapter or the next edition for the stuff that didn't make it now. Para já ficam as primeiras histórias pessoais, fotografias inéditas e o olhar atento à moda do rei da pop.